Olá pessoal, eu quero falar com vocês sobre um e-mail que eu recebi que diz assim Me chamo Mariana, moro em Copacabana, tenho aqui três filhos e cada um de um pai Eu preciso buscar na justiça o direito dos meus filhos porque os pais não pagam a pensão Um dos meus ex-namorados já está inclusive casado e tem mais três filhos E ele alega que não tem condições, o que eu faço? Mariana, eu acho que você precisa ir buscar na justiça sim os direitos dos seus filhos E você também precisa organizar essa questão de de repente você não ficar dependente só dos pais dos seus filhos Não que você não tenha que buscar na justiça, você tem que buscar sim Mas enquanto você não tem uma resposta, eles são crianças, penso eu, eles precisam de ter ali a manutenção Então você precisa buscar outras formas de sustentar, de alimentar os seus filhos, de cuidar E você também precisa entender que as pessoas têm o direito de seguirem as vidas delas Então se ele já está com outro relacionamento, ele não pode deixar de cumprir com a responsabilidade de dar a pensão De dar assistência, mas ele tem todo o direito de estar seguindo em outro relacionamento E é assim, você também tem o direito de encontrar alguém e ser feliz É assim que caminho bonde Eu espero que vocês tenham gostado E você também pode, aqui na descrição do vídeo, ter acesso a série de dicas da fórmula Superando o Termino Amoroso Que são dicas para você conseguir superar o término, o trauma, a rejeição E também são dicas que ajudam você a identificar o parceiro ideal para você Os tipos de homens, quais são os foras que você pode levar, como reagir diante de um fora Então são dicas bem bacanas, que é como você superar o término, que são gratuitas Clica aqui e tenha acesso a elas Se você gostou, dá um like, compartilha e é isso aí, até a próxima